Continua sendo investigado o assassinato de um homem de 35 anos no início do fim de semana, né, em Patinga. Início do fim de semana, né, se você entendeu. Deibert Bruno de Souza Ferreira, ele foi morto no distrito de Barra Alegre. E o Marcos tem detalhe, vai posicionar a gente direitinho, né, que dia que foi isso. Né, Marcos, por favor. O Niko, segundo testemunhas, Deibert Bruno Ferreira de Souza, de 35 anos, mais conhecido como Bill, ele estava na casa dele, fazendo churrasco no fim de semana, quando é observado do lado de fora uma moto circulando a residência dele. Pouco tempo depois, essa motocicleta retorna e chama pelo nome de Deibert. A vítima, né, vai até o portão da casa e assim que ela aparece, é alvejada com disparos de arma de fogo, que foi feita pelo ocupante que estava na garupa. A vítima corre pra dentro de casa, mas não resiste aos ferimentos, né, e cai na garagem. Essa cena foi presenciada pelo filho dele. Ele ainda estava respirando e as pessoas socorreram o Deibert, que foi levado para o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, mas, infelizmente, não resiste e morre no fim de semana. Niko, segundo a polícia, Deibert já é conhecido do meio policial no ano de 2016, ele seria um dos suspeitos de envolvimento em um assassinato aqui no município no ano de 2016, perdão, no ano de 2012, e contra uma menor de 16 anos. Os executores, né, e essas pessoas que estavam na garupa da moto ainda não foram localizados pela polícia e a polícia vai tentar apurar, desvendar se esse fato que foi ocorrido em 2012 está relacionado com o assassinato do Deibert neste fim de semana. E os números só crescem, viu, Niko, aqui no fim de semana, os assassinatos vêm crescendo a cada dia, são 47 até o momento, se a gente for comparar entre janeiro e novembro de 2023, foram 28 assassinatos aqui no município de Patinga. Então, é uma situação que preocupa autoridades, né, e vem crescendo a cada dia o número de homicídios aqui no município de Patinga. Eu volto contigo. Lamentavelmente, né, esse aumento aí, esse crescimento, né, impressionante, né. Dificilmente a vítima resiste a uma ação dessa aí tão contundente, né, tão contundente, né. A pessoa tá na... Obrigado, viu, Marcos. Marcos Lessa e Rodney Ferreira, depois você volta aqui no BG Amigo.